Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje a gente vai fazer nossa live falando a respeito dos principais resultados que foram divulgados nos últimos dias, mas a internet aqui está absurdamente ruim. Eu vou comentar a respeito do resultado aqui da Ambev, que normalmente é um dos mais pedidos, e aí durante a semana a gente faz a live, tá? E vou deixar também aqui, pessoal, vai estar na parte dos relatórios grátis. Se vocês clicarem aqui relatórios grátis, resultados das empresas, vai ter esse relatório aqui bem completo, que tem, por enquanto, 46 resultados resumidos, tá? Então tem ali como é que foi, e também os destaques positivos, negativos, e os impactos também do coronavírus, lembrando que é um resuminho, tá? E para quem quer ter ideia dos relatórios, que aí, claro, para quem está pensando em montagem de carteira de longo prazo, em ações, dos relatórios mais completos, a gente atualizou aqui o relatório da AVEG, vai estar tudo nos relatórios grátis, é só vocês clicarem ali para dar uma olhada, lembrando que nós temos produtos para quem quer montar carteira de longo prazo, temos o Invisto em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, incluindo ações de dividendos, small caps, e também no início de abril a gente colocou uma carteira internacional, tá? E tem também o Carteiras Capitalizo, que é para quem quer montar carteira diversificada, né? Com ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, e o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações, que tem o foco mais médio e curto prazo, e para quem quer tudo que é tipo de recomendação, longo prazo, curto prazo, médio prazo, nós temos o Capitalizo completo. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição, toda a parte dos nossos relatórios, né? Baixem e tem a agenda também aqui da temporada de resultados. E falando um pouquinho a respeito dos resultados da Ambev, não vieram muito positivos, assim como já era esperado, né, pessoal? Lembrando que a Ambev, ela tem um histórico consistente, né? É uma empresa que hoje é líder do mercado brasileiro de refrigerantes e cervejas, e ela também possui uma presença importante no exterior, então tem essa diversificação de mercados, né? Uma empresa que trabalha com constantes inovações na parte de produtos, embalagens, e ela tem esse histórico aí de elevada geração de caixa, margens e ROIs elevados, tá? E apesar de hoje ela tá com dividend yield baixo, é uma empresa aí que é marcada por um payout, né? A distribuição de dividendos sempre foi bastante considerável. Claro que ela vem passando por alguns problemas aí nos últimos anos, né? Aumento da concorrência, aumento nos custos, despesas, o cenário, né, de vendas de refrigerantes e cervejas tem sido mais complicado aí nos últimos anos, né? E além disso a gente tem a questão aí da alavancagem da controladora, que apesar da independência das empresas, acaba contribuindo também de forma negativa. No primeiro trimestre que nós tivemos queda no volume e queda na receita, o volume caiu 5,6% e a receita 1,6%. No Brasil a parte dos não alcoólicos também vieram um pouco mais fraco aí que a gente esperava, com queda de 1% no ano contra ano, tá? Em termos de receita, no Brasil caiu 9,6%, na América Central e Caribe caiu 10,2%, na América Latina Sul, né, excluindo o Brasil, subiu 22% e no Canadá a receita subiu 3,3%. Nós tivemos aumento aí dos custos dos produtos vendidos, novamente o câmbio e as pressões inflacionárias na Argentina contribuindo de maneira negativa, o EBITDA que é o 18,1%, sendo de 5,1 bi para 4,2 bi. Do lado positivo, né, pessoal, nós tivemos a Ambev aí fazendo uma série de ações de marketing, acredito que alguém viu aí alguma das lives que a Ambev patrocinou no YouTube e também tivemos ações bem sucedidas como o Zé Delivery que entrega bebidas em casa, tá? De qualquer forma, os resultados, como eu falei, não vieram tão positivos, o lucro líquido ajustado que é o 55,6%, saindo de 2,7 bi para 1,2 bi, tá? E o que esperar, pessoal? Na verdade, não tiveram muitos efeitos do coronavírus ainda nos resultados do primeiro trimestre e no segundo trimestre, sim, os resultados vão ser bastante impactados, até porque na maior parte dos países onde a Ambev atua, onde ela tem operações, os restaurantes estão fechados, né, lembrando que operacionalmente mais de 55% das receitas da Ambev vem de restaurantes e tem alguns países até como Panamá, República Dominicana e Bolívia que existe inclusive restrição para o consumo de álcool, tá? Lembrando por outro lado, né, que a Ambev tem uma posição de caixa bem tranquila, hoje tá em torno, ela tem dívida líquida negativa de em torno aí de 9,7 bilhões, então o que que significa? Que com as disponibilidades da Ambev ela paga todo o endividamento dela, ainda sobra 9,7 bilhões e tem o outro lado também, né, pessoal, se tá ruim para a Ambev, que é uma das empresas que tem o menor custo de produção, imagina para a concorrência, tá? Então a gente acredita, sim, que a partir do momento que o mercado se reorganizar, os bloqueios, os restaurantes começarem a abrir de novo mesmo, com a receita caindo, a Ambev possa voltar a ganhar participação de mercado aí, sendo que ela deve ter perdido em torno de uns dois pontos do ano passado para cá, e em termos de preço aí as ações estão, têm sido bastante penalizadas nos últimos anos, tanto que quando a gente pega em torno de PVPA, por exemplo, hoje tá na casa de 2,6 vezes, é o mais baixo desde 2005. Eu, Thiago, como investidor, gosto da Ambev, mas é inegável aí a série de problemas que a empresa vem passando e no segundo trimestre a gente vai ver os resultados ainda mais impactados, tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, não esqueçam de baixar os relatórios, eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários também. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.